Francisca, Ana Francisca, dá chá para o carro Manda um beijo aí, manda uma foto aí para o papai Canta uma música para o papai Canta E vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo Um beijo que beija a praça Eu vou fazer um coração escrito o nome do papo Essa Ana é fogo Chega, paiinho Vem para cá, vem para cá, Ana Ana, vem para cá Chega para cá, Ana Manda um beijo Canta só aqui, Ana Beijo